Samuel Birlehoff Bolton Também conhecido como Parallax 1816-1884 Foi um médico cientista e inventor inglês Que escreveu Zetetic Astronomy E I'm not a globe A Terra não é um globo Com base em seus estudos científicos de décadas da Terra Publicou um panfleto de 16 páginas 1849 Que mais tarde ele expandiu em um livro de 430 páginas 1881 Expondo seus pontos de vista De acordo com o método científico de Hovbotton Que ele chamou de Astronomia Zetética A Terra é um desco plano centrado no polio norte E limitado ao longo de sua borda sul por uma parede de gelo Com o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas Apenas alguns milhares de milhas acima da superfície da Terra Hovbotton e seus seguidores ganharam notoriedade Ao se envolverem em ruidosos debates públicos com os principais cientistas da época Um desses confrontos Envolvendo o proeminente naturalista Alfred Russel Wallace Que veio a perder uma causa Sendo provada sua fraude no teste de curvatura Após a morte de Samuel Hovbotton Seus milhares de seguidores Estabeleceram a Universal Zetetic Society Publicaram uma revista intitulada The Art Not A Globe Review E permaneceram ativos até o início do século XXI A primeira investigação foi realizada por Samuel Birlehoff Bodão 1816-1884 O presidente da Flat Art Society No verão de 1838 Ele entrou no rio e usou um telescópio colocado 20 centímetros acima da água Para observar um barco com uma fileira de mastro de 5 pés lentamente longe dele Ele relatou que a embarcação permaneceu constantemente à sua vista Por 6 milhas completas até a ponte Veone Ao passo que, se a superfície da água tivesse sido curvada Com a circunferência aceita de uma terra esférica O topo do mastro deveria estar cerca de 11 pés abaixo de sua linha de vista Em 11 de maio de 1904 Ladiane Blunt, uma amante da arte e ciência Que viria a ser a presidente da Universal Zetetic Society Após a morte de Samuel Rhoff Bodão Contratou um fotógrafo comercial para usar uma câmera teleobjetiva Para tirar uma foto de Veone de um grande lençol branco Que ela havia colocado Tocando a superfície do rio Na posição original de Rhoff Bodão A 6 milhas de distância O fotógrafo, Edgar Clifton Do estúdio de Dalmeyer Montou sua câmera 60 centímetros acima da água em Veone E ficou surpreso ao conseguir obter uma imagem do alvo Que deveria ser invisível para ele Devido ao baixo ponto de montagem da câmera Entre outros experimentos de Samuel Rhoff Bodão Ele concluiu que a terra só poderia ser plana Minha